Aqui, já chegando na parte final da apresentação, nós temos um aspecto que é importante, é um aspecto, inclusive, que demanda uma escolha regulatória bem importante, que nós estamos trabalhando aqui com a competição pós-licitação, como nós queremos o mercado brasileiro de SMP, principalmente o mercado, isso, obviamente, que apesar da licitação estar sendo focada aqui para 4G, para LTE, isso, obviamente, por ser algo estratégico que está focado no mercado de maior poder aquisitivo, de maior renda, fundamental para o cenário futuro, para a configuração de mercado do SMP no Brasil. Então, como a previsão regulamentar da destinação da faixa separou a faixa de FDD em 3, com 4 possíveis subfaixas, com 4 blocos, e mais um bloco do meio de TDD. Já houve lá a divisão entre TDD e FDD, então quem tiver a TDD não pode ter FDD e vice-versa, salvo para aqueles que já tinham derivado da faixa destinada ao MMDS anterior à licitação, a lógica da resolução foi, efetivamente, haver, garantir no mercado brasileiro, 5 competidores nessas faixas de radiofrequência. Então, busquei, nessa lógica, alterar em alguns pontos e manter outros da área técnica para garantir o máximo de cenário de competição futura no mercado de SMP. Aqui, é importante destacar que é uma decisão regulatória estratégica que deriva, que está em jogo, que no fundo é um trade-off entre maior, quanto menos blocos você tiver disponíveis, ou maior possibilidade de cumulação desses blocos dentro de uma mesma empresa, você tem uma possibilidade de maior competição no leilão, e, então, maior arrecadação ou maior possibilidade de colocar compromissos mais fortes dentro do edital. Por outro lado, quando você coloca a possibilidade de participação de mais competidores, você tende a diminuir a competição pelo mercado, mas, por outro lado, você aumenta a competição no mercado, a competição pós-leilão, e que, na minha visão, pelo menos com os elementos que nós temos hoje, eu acho que é fundamental para o consumidor que haja um nível de competição efetiva pós-leilão. Então, pensando nisso, nós mantemos o cap de 40 MHz proposto pela área técnica para o FDD, o que significa que não pode ser adquirido, pelo menos numa mesma faixa, ou não pode ser mantido por alguém que já detém a faixa, as subfaixas P com as demais subfaixas W, V e X, ou seja, 10 mais 10, mais 20, mais 20, nós colocamos, então, o cap de 40, o que inviabiliza isso. Então, as empresas que não podem adquirir essas duas faixas, esses dois blocos, numa primeira fase do leilão, e nem podem manter caso elas tenham. Nesse caso, eu vou explicar um pouco mais para frente, que fica mais fácil de entender, nós estamos colocando a obrigação de renúncia à faixa que ela já tenha, caso ela deseja participar do edital, isso é importante destacar, que caso as detentoras das atuais subfaixas decorrentes do MMDS queiram continuar com as subfaixas, elas podem continuar. Agora, se quiserem participar do leilão, elas vão ter que renunciar à subfaixa P, ou principalmente a P, porque é a que estava destinada ao, continua podendo ser mantida pela operadora de MMDS na sua localidade de prestação. Então, caso tenha uma prestadora de MMDS que detém a faixa de 10 mais 10, o grupo econômico não pode adquirir as faixas W, V ou X, a não ser que ela renuncie em caso de vitória, então não é para participar do leilão, é simplesmente caso ela seja vencedora em algum dos lotes previstos aqui no lote W, V ou X. Então, esse é o cap de 40 MHz para o FDD. Adicionalmente, e aqui a gente está colocando, e isso é uma inovação em relação à proposta da área técnica, a gente está colocando que uma mesma prestadora de SMP ou SM, seus controlados, ou seja, o grupo econômico, em uma mesma área geográfica, não serão otorgadas concomitantemente frequências na subfaixa TDD e FDD. Isso é uma previsão, na verdade, essa previsão aqui já existia no regulamento. Essa não é uma inovação, está um pouco para frente o que eu estava falando. Essa aqui já é uma obrigação regulamentar, ela não pode ter, ou seja, se ela participar da licitação, ela não pode continuar tendo TDD e FDD em uma mesma área. Isso já está na resolução, isso inclusive foi um questionamento feito pela Telefônica, e um processo apenso a esse, que na conclusão, inclusive, eu estou aproveitando para colocar, já decidir esse outro processo, porque a área técnica encaminhou em conjunto com esse processo de edital, porque, pela pertinência temática existente entre eles, nós temos, então, um questionamento da Telefônica, que é se ela pode, participando de um leilão de FDD, continuar detendo a faixa de TDD. A resposta é não, não pode. Caso ela participe de alguma subfaixa de FDD, ela tem que renunciar à faixa de TDD, porque o regulamento, no nosso entendimento, isso é um entendimento corroborado tanto pela área técnica, quanto pela procuradoria, que ratificaram o entendimento de que os limites expostos na resolução são cumulativos, ou seja, ela não pode efetivamente deter as duas outorgas, caso ela participe do edital de licitação. Obviamente, caso ela não queira participar do edital de licitação, ela pode manter as duas subfaixas por expressa previsão regulamentar. Então, nesse caso, já adiantando aqui a conclusão, que eu também incluí na análise, a resposta à consulta da Telefônica, foi exatamente sobre esse ponto, é não, não pode cumular. Então, aqui que é o que eu estava começando a falar, sobre um avanço em relação à proposta da área técnica, no sentido de, então, aprofundar as condições de competição futura nesse mercado. Qual é a lógica e por que disso? Então, nas faixas P e U, elas são faixas hoje destinadas e podem ser mantidas pelas detentoras de MMDS. Então, aquelas prestadoras que detenham o torre de MMDS, nas faixas P e U, elas podem continuar nessas faixas. Agora, o que nós estamos colocando é que, caso elas queiram participar da licitação, então, isso é adicional ao CAP, é uma obrigação adicional ao CAP, caso elas queiram participar do edital de licitação para qualquer dessas subfaixas previstas, P, W, V, X e U, elas devem abrir mão das faixas que elas detêm na seguinte forma. Depois, no próximo slide, tem um gráfico das subfaixas, eu vou tentar explicar melhor, fica um pouco complexo explicando pelas letras. não sei se você é capaz pela complexidade do tema, mas, caso, então, uma operadora dessa, que detenha algum espectro nessa faixa, caso ela queira participar, que ela detenha um espectro destinado para a faixa P, então, aquela detentora do espectro destinado à faixa P, se ela quiser participar da faixa da licitação na subfaixa W, V, X e U, ou seja, todas as demais, ela deve abrir mão da faixa P. Então, ela só fica na faixa P se ela for participar da mesma subfaixa. Se ela for participar das demais subfaixas, ela deve abrir mão da faixa P. Então, caso ela detenha o espectro da faixa U, que é a faixa do meio, T, D, D, ela deve abrir mão, se ela quiser participar das demais faixas de radiofrequência, ou seja, não da faixa U, ela deve abrir mão das faixas P, W, V e X. Caso ela queira, então, caso ela detenha o espectro na subfaixa T, que é a faixa de administração pública, e ela quiser participar das demais subfaixas, ela deve abrir mão da faixa T. Então, passa para o próximo slide, por favor. O que nós temos? Nós temos um mecanismo em que nós, para aqueles interessados em participar do leilão, nós estamos forçando a limpeza das subfaixas P e U, que são aquelas que estão hoje ocupadas pelo detentor de MMDS. Caso, então, a operadora que quiser participar somente da licitação da faixa U, então imaginemos uma operadora que detém esse bloco de U mais P, que é o bloco hoje, na verdade, é T, U, P e P, que é o bloco hoje do meio destinado a MMDS, caso ela queira participar da licitação na faixa U, portanto, ela já detém a faixa U, ela tem que abrir mão da P e da T, mas pode manter a U participando da licitação da faixa U. Caso, por outro lado, ela queira participar do leilão da faixa W, V e X, ela deve abrir mão das subfaixas U e P, que são as demais subfaixas. Então, essa é uma obrigação a mais, que por vezes, inclusive, se sobrepõe ali ao cap de radiofrequência, como fundamento para nós forçarmos a limpeza das demais subfaixas e garantirmos, assim, que hajam efetivamente cinco empresas distintas, pelo menos em âmbito nacional, salvo aquelas empresas que não quiserem participar do leilão, cinco empresas em âmbito nacional com capacidade de competição no 4G, no espectro de 2,5 e isso, então, como indicação futura para o mercado, demonstra que a Anatel quer, sim, manter o nível atual de competição que nós temos hoje no Brasil com cinco operadoras, cinco grandes operadoras nacional. Então, aqui, nós temos essa proposta que tende a induzir isso, uma maior limpeza nas faixas, para garantir essa competição futura nessas subfaixas, no mercado de SMP. Aqui, é importante destacar que a gente não está falando só do mercado de quarta geração, isso vai ter impacto estratégico, competitivo, em toda a cadeia do SMP, porque, obviamente, quem deter essa infraestrutura vai deter uma infraestrutura fundamental e um diferencial muito grande, competitivo, futuro. É lógico, como eu disse, essa é uma avaliação que eu estou colocando e que eu fiz neste momento da consulta pública, analisando o mercado atual e fazendo uma projeção futura de mercado. Obviamente que, depois das contribuições da consulta, nada impede que o Conselho, reavaliando, faça uma... coloque obrigações distintas que tendam a diminuir um pouco a competição futura no mercado, mas aumentar a competição pelo mercado, ou seja, a competição na licitação, no processo licitatório, tende a aumentar, gerando, então, mais benefícios também no momento da licitação, que pode se converter em um maior preço de outorga, ou até mesmo em mais compromissos para as empresas. Isso é uma avaliação que deve ser feita, que necessariamente será feita pelo Conselho de Diretor pós consulta pública, mas, neste momento, a minha consideração é que nós devemos privilegiar o nível de competição futuro, ainda que diminua um pouco o nível de competição neste momento pelo edital. É lógico que isso vai impactar no nível de obrigações, até na avaliação que nós temos sobre a capacidade e a viabilidade das obrigações que nós estamos colocando para essas subfaixas nessa modelagem. Caso a Anatel, o Conselho Diretor, avalie que, para o cumprimento das políticas de telecomunicações, porque não são, é importante destacar, a competição é um deles, mas nós temos outros requisitos, como universalização, como uma abrangência e disponibilização maior do serviço. Isso deve ter sido pesado e levado em consideração, depois, na versão final, isso já com as contribuições da consulta pública, na configuração final dessas regras de cap, e nas regras de participação do edital, que, obviamente, podem ser alteradas pelo Conselho. Neste momento, como uma visão preliminar, pré-consulta pública, eu acho que é interessante que nós definamos isso, e, nesse aspecto, com esse nível de obrigação disposto no edital, nós, então, beneficiemos a competição futura.